Você já fez a sua lista de presentes? Ai, tomara que você não tenha feito. Se já fez, ainda não comprou, ai menina, você vai mudar a lista agora. A Hope tá com uma super campanha de Natal, que já começou a campanha 1 milhão de prêmios. Funciona assim, a cada 200 reais, você já recebe uma raspadinha, vai e raspa. E são inúmeros os prêmios. Tem prêmio de 400 reais, toalha de praia, tem prêmios e mais prêmios assim. E olha, são muitíssimas as chances de você faturar um super presente, comprando seus presentes aqui na Hope. A cada 200 reais, você já recebe uma raspadinha, tá? Bom, não é difícil, porque a Hope tem tudo que a gente gosta, super fácil de agradar, né? E hoje eu vou mostrar uma linha que mal chegou, já tá fazendo sucesso. Olha que delicadeza essa linha, olha, no caso aqui, é um macaquinho. O tecido dele é uma delícia. Ai, não tem como não agradar. Olha que presente de amigo secreto bacana. E os pijamas da Hope, eles vestem muito bem, olha, tem a regulagem aqui na alcinha. Olha, e é um tecido super confortável, super macio. Ah, mas olha, macaquinho, acho que poderia ser uma camisola, eu já tenho. Olha, olha esta camisola aqui, show. Olha o detalhe da lateral. Linda de viver, hein? Olha. Aí, prefiro short doll. Tem também a opção de short doll. E mesma história, olha, tem a regulagem da alcinha aqui. Isso que eu acho interessante na roupa. A camisola também tem a regulagem. Olha o acabamento da renda. Agora, olha os shorts. Olha que show. Que diferente. Olha a renda. Maravilhoso. Tem neste tom, depois tem neste também, olha. Os dois são maravilhosos, né? E além desta linha de short doll, de camisola e de macaquinho, tem também, olha, para você montar conjunto. Olha que linda esta cor. A calcinha, né? Olha. Neste caso aqui é o modelo fio. Olha. Tem depois ela mais lisa. Adorei esta cor. Bem verão, né? Tem no tom amarelo também, olha. Olha. Que graça. Fio e aqui a frente. Aí você faz conjunto com o sutiã. O sutiã, a alcinha é mais fininha, bem delicada. Olha. Tem esta bolha aqui, né? Que dá um leve puxape. Fica bem interessante. Tem no tom amarelo também. Agora, olha que delicadeza. Este eu não vou nem tirar. Olha que delicadeza. O detalhe. Parece uma renda, ao mesmo tempo um lésio aqui embaixo, né? Olha que lindo este sutiã. E ele também, olha. Tem o aro. Um leve bojo. Não é aquele bojo exagerado. Tem neste outro tom também, olha. O mesmo. Inclusive, você pode combinar com a camisola, olha. Ou o macaquinho. Olha que graça que fica. Vou pôr perto para você ter uma noção. Olha. Bem bonito, né? Vou deixar aqui atrás. Assim, olha. Olha que graça que ficou. Está vendo? Muito bonito. Essa linha está fantástica. Agora, olha a delicadeza da calcinha. Essa já não é uma calcinha a fio. Eu amei essa calcinha. Olha. Super delicada. Olha. E veste muito bem, né? Olha o outro tom. Bem bonito, né? Da Roupe para você aqui no Shopping Piracicaba. Então, olha. Traz a sua lista de presentes. Compre seus presentes aqui na Roupe. E a cada R$ 200,00 em compras. Você recebe uma raspadinha. Quem sabe, hein? Você não vai faturar muitos prêmios aqui na Roupe. Para fazer o seu Natal ainda mais feliz. Aqui no Shopping Piracicaba. No térreo do Shopping. Aqui próximo às lojas americanas. Próximo à Fast Shopping. É a Roupe. Próximo à Fast Shopping. 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 Próximo à Fast Shopping.